O Home Equity, ou Crédito com Garantia de Imóvel, é uma ótima opção de crédito para você que tem um imóvel e precisa de dinheiro com juros baixos e um bom prazo para pagar. Mas aposto que quando você pensa em imóvel como garantia, mil dúvidas surgem na sua cabeça. O imóvel deixa de ser meu? Eu posso continuar usando? Eu posso perder o imóvel? São muitas perguntas. E eu vou responder todas elas. Vem comigo! Vamos começar deixando bem claro que o imóvel usado como garantia continua sendo seu. O que acontece é um processo de alienação fiduciária que torna o banco o coproprietário do imóvel até que a dívida seja quitada. A alienação fiduciária tem uma lei própria e leva em conta os direitos e deveres do consumidor. Portanto, é um processo seguro e nos termos da lei. Mesmo enquanto o empréstimo não é quitado, você tem direito à posse e ao uso do imóvel. Isso quer dizer que você pode morar ou alugar sem problemas. Aliás, você pode até vender o imóvel. Mas nesse caso, uma parte do valor da venda é direcionada para liquidar a dívida. Perder o imóvel é a última das possibilidades quando o assunto é CGI. O banco não tem o menor interesse em ficar com o seu bem, mas sim em receber os valores do empréstimo. Até por isso, os prazos de pagamento nessa modalidade são bem mais longos, podendo chegar a 240 meses. Assim, você não compromete tanto a sua renda e consegue pagar a dívida com tranquilidade. Viu como não tem mistério? Com informação e transparência, você aproveita todas as vantagens do crédito com garantia de imóvel sem dor de cabeça. Entre no site do Daicoval e faça uma simulação sem compromisso.